bom dia pessoal é o vídeo de hoje que eu quero compartilhar com vocês é sobre o dia a dia e os trabalhos que a gente tem que realizar no sítio sabe é a muitos vídeos muitas pessoas fazem vídeos como eu também faço e mostra mais assim o gado mostra tipo o lado bom da coisa sabe mas também tem o lado do trabalho tem o lado das coisas que tem que ter certos cuidados né e isso ou você faz ou você paga para alguém fazer tá certo mas antes disso quero me agachar aqui um pouquinho gostar esse negócio aqui mas antes disso quero dizer que deus seja louvado como sempre falo nos meus vídeos e no início e quero falar um pouquinho mais hoje espero que você possa ouvir atentamente esse é o meu desejo é eu ouvi uma palestra e na verdade não é uma palestra mas foi uma pregação de um pastor um gatinho aqui que ele tava vindo para o lado de cá olha ele ali ó então e eu ouvi domingo à noite e esse pastor ele disse assim a minha ideia aqui não é religião não é querer essa ideia de religião aí tá espero que você possa ouvir se aplicar na sua vida independente da de religião tá certo então e ele me falou ele falou para a gente sobre o livro de eclesiastes aonde salomão é fala sobre as raposinhas e essas raposinhas ele descrevendo são os problemas que nós temos dentro de nós aqueles pequenininhos não são as raposonas grandonas né vamos dizer que a raposa do tamanho de uma onça porque ela ia nos assustar então o problema se você já vê-lo grande você vai temer mas se você vê só pequenininho aí você fala não isso daí dá para levar isso daí dá para tirar de tempo mas ele vai crescer e ele vai te fazer mal e ele vai me fazer mal então que a gente possa refletir sobre isso cuidado com as pequenas coisas porque elas podem crescer e elas podem nos destruir tá certo então que a gente possa sempre está filtrando situações como essa problemas pequenos podem se tornar grandes tá certo então louvado seja deus e digno de toda honra e de toda glória e eu quero mostrar aqui sobre fazer as coisas bem feito é o primeiro passo né e as coisas que tem que fazer aqui nós estamos aqui ó aqui em rondônia chama-se tuia lá no nordeste se chama armazém eu gosto de chamar armazém ó aí né olha lá tudo de madeira eu passei esse pinche preto aí nela tá lá dentro ó né vou mostrar um pouquinho para vocês qual é a necessidade disso aqui tem que ter porque você tem que guardar alguma coisa você tem que guardar um salto tem que guardar uma ferramenta tem que guardar as suas coisas e tem que ser a a cela né as coisas que você põe no animal para poder olhar um gado então você tem que fazer um negócio desse aqui a beleza e tal mas tô vendo que tá tudo legalzinho é o problema não é essa madeira aqui porque a água bate escorrega o problema embaixo dela deixa eu tentar mostrar aqui ó e deixa eu ver se vai dar certo aí tá ó aí aqui tá embaixo dela eu acho que deve dar para ver eu tô invertendo aqui o celular pessoal olha embaixo dela tem um monte de toco né e esses toco não são de qualidade ó tá aí ó um aqui ó eles não são de qualidade não são bons estão todos todos apodrecendo então quer dizer ó aqui ó né então é dá para ver certinho então quer dizer ó apodrecendo ali no canto outro podre mas já deu para ver também mostrar tudinho é justo pelo amor de deus mas ó ó lá então pessoal aí o seguinte você vai fazer um negócio desse aqui tem que fazer bem feito faz talvez com uma base de cimento para poder jogar ele em cima para poder ficar no nível aí no meu caso aqui eu tô trocando tá então tudo isso é trabalho tô trocando por esse aqui ó de arueira tá aí ó né finquei ele no chão não tá muito fiz uma basezinha embaixo com dois tijolos desse cimento para poder chegar nesse nível aqui coloquei coloquei um macaquinho aqui hidráulico pequenininho que eu tenho um jacarezinho levantei ela depois baixei aqui em cima troquei o do outro canto ali também ó troquei e coloquei essa taba tal que é um arremate aí no canto então tudo isso é trabalho e se fizer bem feito você vai ter menos problemas né isso é é óbvio é claro e e tem o trabalho tá eu quero até é se possível você tiver assistindo aí ô Thiago creio que seja Thiago Lopes cara o bom é anotar no papel que aí a gente não não fica nessa nessa dívida aí de confundir os nomes né mas eu cheguei no sítio e com esse pensamento de fazer o vídeo mas não anotei nada tem outros detalhes ali que tudo é trabalho então o sítio não é apenas você ter a vim aqui cuidar de um gado cuidar disso cuidar daquilo vender o gado pegar no dinheiro né tem os trabalhos também ó aqui mesmo na casa agora tá o período chegando período de chuvas e por sinal tá um tempo maravilhoso hoje tá muito bom de uma chuvinha boa ontem maravilhosa ó aqui tá tudo sujo né ó cheio de folha isso aqui tem que limpar então tudo isso dá trabalho aqui seria muito fácil eu limpar tudo e mostrar tudo bonitinho para vocês mas a realidade é a que você tem que ver aqui para poder você avaliar direitinho quando você for fazer e não ter as surpresas de dizer ah se eu soubesse que era assim difícil demais eu não ia querer fazer esse negócio não não é verdade eu espero que isso ajude você e eu estou sendo sincero do meu coração tá certo aqui é o lugar onde o boiadeiro rei arma a rede né aqui acorda aí aí nós arma lá para aquele pé de jambu lá meu filho nessa sombra aqui meu amigo aí é diferente tá logo que o senhora não gosta de rede né mas aí tem outro detalhe ali que eu quero mostrar para vocês e é importante são as porteiras aqui tudo que tá aqui foi eu que fiz eu e uma pessoa me ajudando né ó essa cerquinha aí foi eu que fiz ó tá certo quem me ajudou foi meu amigo rei jozivan meu cunhado amigo rei diferente pode ser que fique tremendo um pouquinho aí que eu tô com um pau de selfie aqui de vez em quando parece que cansa a mão eu acho que é e dá uma tremidinha assim mas espero que não fique ruim aqueles outros ali também ó tá o curral em play tem para fazer mais essa remanga ao redor quem fez foi eu então uma coisa que eu aprendi pessoal e foi e depois que eu já tinha feito uma série delas né aquelas porteiras lá aquela lá ó aquela dali tá vendo e aquela lá que entra que essas duas entram dentro do curral se eu quiser entrar com gado por aqui eu entro se eu quiser entrar por lá eu entro não dá trabalho então ó vai fazer uma porteira ah tá eu pintei tudo por fora aqui ó antes de depois que eu fiz a porteira e tal pintei ficou bacana mas o problema não é mais por fora o problema maior é por dentro é aqui por dentro ó quer ver vamos ver aqui certinho se dá para ver ó tem uma tábua e outra e uma no meio né então vai chover e aqui chove muito forte a água penetra aí dentro da madeira a umidade vai destruir a madeira vai amolecer e vai apodrecer então qual é a ideia qual é a ideia aqui pintei elas desmontei essa porteira que eu desmontei pintei ela pintei aqui por dentro de um lado desse lado essa tábua pintei do lado de lá essa tábua pintei as duas coloquei o parafuso e prendi a durabilidade disso é assim ó triplica triplica o tempo se uma tábua de madeira boa durar aí vamos dizer assim entre 6 e 10 anos essa daqui provavelmente vai durar 20 tá porque tem umas madeira boa então procure fazer madeira boa não faça de madeira ré qualquer não mas é mais barato e tal meu amigo não vá nessa não hoje o pessoal tá fazendo muito de ferro bom também porém se der um problema se quebrar você vai ter que tirar ela daqui ou ter a máquina de solda então todas as coisas você tem que fazer é uma avaliação do que é melhor né a tábua que você troca sozinho eu troco sozinho e dá menos trabalho aí sim tiago é se você não fizer isso daqui você tem que pagar para alguém fazer porque ninguém vem fazer nada de graça para ninguém é isso ó eu vou mostrar aqui uma tábua que eu inverti ela para porque ela já estava apodrecendo ó aqui tava uma ó aqui a tábua tava aqui ó né essa daqui ó eu inverti essa daqui que sobe lá para sustentar a porteira para ela não baixar ela era aqui aí eu inverti ó aqui não tava podre não aqui tá bonzinho mas olha nessa daqui ó ó e como já tá tudo podre não aí eu tirei mudei de lugar pintei tá aí resistindo essa do meio eu tive que trocar depois de cinco anos cinco anos já tive que trocar a minha esposa me ajudou aqui foi uma maravilha outra coisa é difícil fazer tudo sozinho cara não dá tem coisa que você tem que segurar apesar que eu até comprei um sargento aqueles bichos que aperta assim então para ajudar nesse sentido coloquei um batedor aqui ó não tá aí foi eu que fiz também furei esse palanquinho coloquei esse batedor para a porteira vim bater aqui por que jus porque aqui afastou para lá ó tá então afastou essa madeira que não é boa né e aí aí ó coloquei esse batentezinho então tudo é o que fiz se você for pagar tudo para fazer vai ficar caro e aí o que você ganha acaba que empatando na verdade então tá aí ó essa cerquinha aqui também tem uma ajeitada nela que no início quando eu fiz eu não tinha madeira era era longo era só nesses quadradinho olha lá o quadradinho lá aí eu coloquei esses de eucalipto tratado aqui no meio tá também depois quero fazer um vídeo para vocês falando sobre eucalipto tratado aqui eu tenho mas a primeira vez que eu comprei o eucalipto tratado eu tive problema a primeira remessa que eu comprei eu tive problema não prestou não pessoal infelizmente não prestou quebrou todos eu vou mostrar ali um quebrado eu comprei seis dúzias e a aqui não quebrou é porque não usou mas as que foi enterrado dentro do chão quebrou tudo tá mas o cara me garantiu e me deu outras tá o cara foi direito me deu outras tá ali e ele disse que essa daqui ia durar eu espero que sim né tá mas essa é a ideia verdade tô falando não tem o porquê tá aqui encobrindo dizer que o produto é bom sem ser o outro quebrou ele me deu outro não ficou derrendo nenhuma cabarré bom diferente gente boa de verdade aqui em alta floresta do oeste nelsinho nome dele cabarré de palavra viu ele falou isso se preocupe não quebrou quebrou vou dar outra contou quantas é tantas tá bom toma veio entregar para mim aqui cabarré bom da gota né aí ó tá eu vou mostrar aqui outra porteira vou mostrar aqui é o parte da égua não ó olha aqui ó aqui eu inverti também para não perder senão tinha que fazer de novo não ó é essa travinha aqui ó para vocês entender ó tá era assim ó aí eu inverti porque ó podre agora com o pinche a durabilidade com certeza é maior ó não tá então é fazer o negócio bem feito porque aí vai evitar problema ó esse esticadorzinho aqui de canto também ó tá aí ó todo no pinche tá meu amigo pinche lá cá tudo direitinho aqui ó outro batente ó e a porteira por parte da égua tá aí não coloquei aqui arueira gaia de arueira mas é arueira né papai aí não se acaba né meu amigo aí não se acaba então a ideia do vídeo a deixa eu mostrar ali o eucalipto vinho que tá quebrado ali então eu comprei seis dúzias quebrou todos eles estourou no pé sabe apodreceu ó aqui ó eu já substituí por um de taúba aqui ó eu tenho que reformar essa cerca aqui subindo ali para cima e tudo isso é trabalho tá então é eu espero que vocês aí entendam é muito bom é maravilhoso é é rentável tá eu gosto do sítio tenho vivido é do sítio e eu tenho vivido bem graças a Deus eu só não tenho gastado esbanjado e tal até porque essa não é a minha filosofia e eu tenho outros investimentos a fazer porque eu creio que vai me trazer mais tranquilidade vai trazer uma produtividade melhor se eu investir nas pastagens se eu investir num trator que é um sonho que eu tenho é um objetivo que eu tenho foco que eu tenho tá então quero dizer também que sonhe sonhe foque no que você quer batalhe pelo que você quer você vai conseguir eu acredito meu irmão eu preciso contar essa história para vocês uma hora mas eu era um pequeno empresário no Ceará em Juazeiro do Norte e isso a última atividade que eu tive mas eu sou de família humilde como digo em outros vídeos aí nasci no interior do Ceará meu pai era pobre minha família toda né meu avô tem um pequeno sítio lá no Nordeste e minha família lá e hoje eu tô aqui vivendo e produzindo com algo que eu lutei batalhei Deus Deus me abençoou e hoje eu estou aqui dividindo isso daqui com vocês então é possível acredite vai dar certo só depende de você e de mim porque se estamos aqui eu falando você escutando é porque Deus tem concedido esse momento tá certo eu quero mandar um abraço pra João Carlos e pra meu amigo Cício da FEMPK tá certo me perdoe aí aos amigos que falam nos comentários eu também não tinha noção da proporção que esse canal ia tomar e sou muito grato a Deus tá eu espero que isso contribua e ajude alguém meu objetivo não é me promover até porque esse aqui é o meu dia a dia a roupa que eu tô usando que eu trabalho chapéu rei rasga é o que eu faço aqui tá a minha ideia aqui não é me promover não mas me perdoem aí pelos comentários que eu não respondo todos e tal porque o dia a dia precisa é de mim e eu tenho que trabalhar né mas pouco a pouco a gente vai se entendendo e chegando lá então meu amigo Cício da FEMPK nós temos uma amizade grande verdadeira antiga tem mais de 20 anos que eu conheço você e desde que eu lhe conheci pela primeira vez Deus abençoou tanto a mim quanto a você e eu acredito na sua pessoa no seu trabalho quero até dizer pra vocês que estão na região de Juazeiro do Norte toda a região no Barro em Vaz Alegre toda essa região aí em volta da do Juazeiro do Norte se precisar de um mecânico de confiança ele tem um autocentro lá ó começou de baixo também não tinha nada eu lembro que existia um jacaré pra levantar os carros e dois cavaletes quando ele tinha dois carros ele tinha que calçar um com uma coisa com outra pra poder usar os cavaletes no outro carro isso não é vergonhoso dizer isso é prazeroso pessoal é um cara que conseguiu as coisas hoje ele tem lá aqueles elevador tem um bocado lá eu não sei nem quantos ele tem mas eu sei que ele tem um monte que eu tive lá esses tempos e ele tem um bocado então isso é maravilha né então louvado seja Deus Cício por sua vida se vocês precisarem de uma mecânica de confiança procure Cício da FEMPK tem um auto peças também na rua São Pedro que é uma das ruas principais lá de Juazeiro do Norte tá certo? um abraço pra Juazeiro do Norte um abraço pro Barro pra todo mundo um abraço pra meu amigo Tião lá na Esmeralda Tião Ferreira nego rei diferente show de verdade Didi Didi Vaqueiro nego rei bom show tá? Zé Miúdo Antônio Ribeiro todo aquele povo ali é um povo que me agrada muito Vicente de Augusto ô Vicente de Augusto eu queria que você visse esse vídeo esse vídeo aí eu mandando esse abraço pra você aí meu amigo rei pra você e pra todos aí tá? então também quero falar pra vocês de Santista Ar Condicionado não é propaganda eu não ganho por isso tá? mas eu sei e confio e acredito na honestidade das pessoas Santista Ar Condicionado tá sob uma nova direção agora tá? então se você precisar ajeitar o ar do seu carro o ar condicionado do seu carro procure Santista Ar Condicionado Fabiana é o nome dela diferente viu papai lá tem um tratamento show se você precisar pode ir lá que você vai ser bem recebido tem um lugarzinho pra você ficar lá que tem uma TVzinha tem um negocinho um beliscado um moigado tem um moidinho lá viu lá é bom de verdade pode acreditar e a mão de obra ó show então Juazeiro precisou de mecânica Fempicá precisou de ar condicionado Santista Ar Condicionado meu filho lá você chega com seu carro quente e sai geladinho viu? então estamos aí um abraço um forte abraço quero dizer também que se inscrevam no canal aí mande isso pros amigos me desculpem por eu não fazer tantos vídeos mas eu acredito que a gente tem que fazer coisa de qualidade não fazer por fazer não é isso? esse é o meu pensamento essa é a minha ideia tá? então se inscreve aí no canal deixa o joinha tá bom? e também tem um detalhe nós estamos aí de Instagram meu amigo tô começando a mexer nesse bicho aí no Instagram então é... entra lá no Instagram que aí eu posto dia a dia uns pedacinhos aí e tal do que eu tô fazendo tá? Fazenda G3 é o nome do Instagram ó não é fazenda não mas é que nós faz alguma coisa todo dia tá meu filho? então bora aqui bora bora e aí eu digo isso sou apaixonado por gado por cavalo por vaquejada apesar que o que acontece na vaquejada as festas as bagaceiras e tal aquilo não condiz com a minha fé não condiz com o meu eu, aquela bagaceira toda mas o que tá ali dentro no núcleo, curral, gado, cavalo, pista isso me emociona e isso faz os meus batimentos baterem mais forte tá? e é por isso que eu tenho esses hábitos de bora que bora bora, balança boiada manda boi papai igual diz a Gilson Teles né? do programa Aba Porteira tá bom? então um grande abraço, tamo junto e feliz demais em estar sempre aí em contato com vocês e espero que vocês tenham gostado desse dia a dia tem outras dicas eu quero passar de outros detalhes quando eu estiver fazendo por aqui uma porteira, um reparo aqui, ali, acolá, uma cocheira quero mostrar também pra vocês tá? todos os detalhes aí um forte abraço de seu amigo Ré Gilson Fazenda G3 não é fazenda não mas nós fazemos